Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonitos, vocês vão gostar Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor, que em vós me refugio Pois se o tenho ao meu lado, eu não vacilo Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Delícia eterna e alegria ao vosso lado Guardai meu Deus, porque em vós me refugio Segunda-feira da oitava da Páscoa Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Capítulo 28, versículos de 8 a 15 E saindo às pressas do túmulo Com sentimentos de temor e de grande alegria Correram para dar a notícia aos discípulos Nisso o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse Alegrai-vos Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração Jesus lhes disse Não tenhas medo e de anunciar a meus irmãos Que vão para a Galileia, lá me verão Quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade E comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados E instruíram-nos Contai o seguinte Durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram enquanto estávamos dormindo E se isso chegar aos ouvidos do governador Nós o tranquilizaremos para que não vos castigueis Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído E essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia Palavra da salvação, glória a vós Senhor Hoje a alegria da ressurreição faz as mulheres que foram ao túmulo Mensageiras valentes de Cristo Uma grande alegria Sentem em seus corações pelo anúncio do anjo sobre a ressurreição do Mestre E foram correndo ao túmulo a anunciar aos apóstolos Não podem ficar inativas E seus corações explodiriam se não o comunicavam a todos os discípulos Ressoam em nossas almas as palavras de Paulo O amor de Cristo nos impele Jesus faz o encontradisso E faz com Maria Madalena e a outra Maria Assim agradece e paga Cristo Sua ousadia de buscá-lo muito cedo pela manhã E também o faz com todos os homens e mulheres do mundo As reações das mulheres ante a presença do Senhor Expressam as atitudes mais profundas do ser humano Diante daquele que é o nosso Criador e Redentor A submissão Abraçar aos seus pés E a adoração Que grande lição para aprender e estar diante de Cristo É a Eucaristia Não tenhais medo Diz Jesus às santas mulheres Medo do Senhor? Nunca! Se é o amor dos amores Temor de perdê-los? Sim! Porque conhecemos a própria debilidade Por isso abracemos-nos bem fortes aos seus pés Como aos apóstolos no mar embravecido E os discípulos de Emmaus Peçamos-lhe Senhor, não nos deixes E o Mestre envia as mulheres a anunciar a boa nova aos discípulos Essa é também tarefa nossa E missão divina desde o dia do nosso batismo Anunciar a Cristo por todo mundo Para que todo mundo possa encontrar a Cristo Para que Cristo possa percorrer com cada um o caminho da vida Com a potência da verdade Que contém o mistério da encarnação e da redenção Com a potência do amor que irradia dela João Paulo II Hoje, mais do que nunca, a adoração é necessária Uma das maiores perversões do nosso tempo É o fato de nos ser proposta a adoração do humano Pondo o divino de lado Os ídolos que casam a morte não merecem culto Apenas o Deus da vida merece adoração e glória Papa Francisco Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Chegou a hora Vou sair pra conquistar e construir Hoje é o dia da vitória Pai, graças ao Senhor, por quem é bom Eterna é a sua misericórdia Pai, graças ao Senhor, por quem é bom Pai, graças ao Senhor, por quem é bom Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegre, graças ao Senhor, por quem é bom Pai, graças ao Senhor, por quem é bom O Senhor, por quem é bom O Senhor, por quem é bom O Senhor, por quem é bom Pai, graças ao Senhor, por quem é bom Pai, graças ao Senhor, por quem é bom O Senhor, por quem é bom O Senhor, por quem é bom Pai, graças ao 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 Senhor, por quem é bom Jesus está vivo Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Vivo e ressuscitado No meio de nós Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Vivo e ressuscitado No meio de nós Ele está aqui Ele não está morto Ele ressuscitou No terceiro dia Uma perna rolou Pois surge um grito Para um louco Ele está vindo Jesus está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Vivo e ressuscitado No meio de nós Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Vivo e ressuscitado No meio de nós Ele está aqui Vivo e ressuscitado Ele está aqui Ele está aqui Muito bom Obrigado Eu sei